Centenas de pessoas estiveram na Praça São José na manhã deste domingo para participar da segunda PetFest, um evento onde a atração principal são os cachorros. O evento é organizado pela PAIS, a Associação de Proteção de Animais, em parceria com empresas da cidade. Mais de 400 quilos de ração foram arrecadados durante o evento, que teve a tradicional caminhada em volta da praça, exposições de produtos variados para animais, desfile dos cães e seus donos, concurso valendo prêmios e demonstração de adestramento profissional. Teve quem aproveitasse para o exame rápido no cachorro, sessão de fotos e, para as crianças, uma barraca para pintar o rosto. Cães de várias raças e tamanho desfilaram pela praça, desde os mais imponentes até vira-latas aproveitando a escadaria para tirar uma soneca.